O baralto, vamos ter máscaras do baralto e, à semelhança dos outros bailes anteriores, temos também entradas para oferecer aos moços, o mesmo pica-patente. São três as entradas que nós temos aqui para o baile de uso, para o baile de máscaras do baralto. Já vamos falar sobre isso. Também já vamos falar sobre os católicos.